Fala rapaziada, tudo tranquilo pra mais um vídeo aqui sobre PES 2018 e é sobre a demo dessa vez Vamos falar sobre a demo, a demonstração do jogo que vai estar disponível aí nas próximas semanas Pra gente poder testar o jogo offline né, teve a beta online e agora vai vir a beta, não é uma beta, é uma demo offline Com vários times, vai vir 12 times e é sobre os times que eu quero falar Vou falar pra vocês hoje quais são os 12 times que vão estar presentes na demo do PES 2018 Eu não sei o dia exato que vai sair essa demo, deve ser nas próximas semanas aí, no máximo até dia 15 mano Porque dia 15, dia 17, por aí, porque o jogo sai, a demo sai um pouquinho antes do lançamento do jogo né Então vamos esperar aí mano, vamos esperar pra ver, mas deixa eu dar informação Essa demo já foi apresentada na PES Tour da Argentina que teve aí e lá tem essa demo pra todo mundo poder jogar E aí os cara acabou vazando a informação de quais os times que estão presentes nessa demo Então vou falar pra vocês os 12 times, são 12 tá? Ó, vamos lá, primeiro, eu anotei aqui por isso que eu tô olhando pra baixo O Barcelona, Barcelona lógico né mano, principal parceiro da Konami Borussia Dortmund também tá no jogo O Liverpool, Liverpool é outro parceiro né, com o estádio, Borussia também A Inter de Milão vai estar presente na demo aí ó, boa novidade né, a Inter de Milão O Boca Juniors lógico e o River Plate da Argentina né O Colo Colo também vai estar presente E aí que vem aqui ó, Flamengo e Corinthians, os dois brasileiros que vão estar presente na demo Como foi no ano passado né, então Flamengo e Corinthians estão presente É, e aí tem aqui 3 seleções, a Alemanha, a Argentina e o Brasil Cara, eu achei que ia ter a França mano, porque teve a França na Beta Online Eu acreditava que ia ter a França aqui também, mas não tem Então tá aí, vou repetir mais uma vez ó, são 12 ó, Barcelona, Borussia Dortmund, Liverpool, Inter de Milão Boca Juniors e River Plate, Colo Colo né, Flamengo e Corinthians, Alemanha, Argentina e Brasil Esses são os times presentes aí na demo do PES 2018 Eu não sei o dia como eu já falei, a demo eu creio que vai sair só pra Playstation 4 e Xbox One mano É, eu não sei se vai sair pra antiga geração, vamos esperar aí pra ver o que o nome vai falar O jogo sim, o jogo vai sair pra todas as gerações, Xbox 360, Playstation 4, Xbox One, PC Até Nintendo Switch vai sair também eu acho Então brother, vamos só esperar, agora a gente só tem que acordar mesmo E ver o que vai acontecer nos próximos dias, beleza? É isso aí rapaziada, vai ter a Tour Brasil aqui né, do PES aqui no Brasil Vai ser em São Paulo Eu fui convidado pra essa Tour aí, mas infelizmente eu não vou poder tá indo Até agora, eu não lembro o dia mano, deixa eu dar uma olhada no dia aqui Tem o dia aqui que eles me mandaram o convite, deixa eu dar uma olhada É, vai ser dia 7 agora mano, a Tour no Brasil Então eu gostaria até de agradecer a galera da Konami aí, o João Que acabou, o cara aí que trabalha na Konami acabou me mandando esse convite Agradeço todo mundo da Konami que me convidou, mas infelizmente não vou tá presente, beleza? Mas é isso rapaziada, deixa o like aí se gostou Esses são os 12 times, com certeza eu vou jogar mais com os brasileiros né Seleção é o que eu menos utilizo em demo quando eu jogo Claro, eu vou jogar com todos, mas o que eu mais vou utilizar vai ser os dois brasileiros Flamengo e Corinthians, que pra mim é o que mais interessa E claro, Barcelona, todo mundo vai jogar com o Barcelona né Olha aí rapaziada, tamo junto e até o próximo vídeo E agora é só esperar essa demo lançar mano, é nóis